E aí papai! É aí? Não! Não! Merece o gol, hein? Que balaço! É pra você, mamãe, mãe É pra você, viu, mãe É pra você, viu Fica dentro Até o vídeo eu vim cair, ó Ei, que golaço, hein Ficadinho, ó, pra cá Chega travou, ok Aí é fora, né Você tem que sair, né Vai pegar, vai pegar Apague não, né, velho